Salve salve galerinha, hoje neste vídeo vou estar dando dicas para você estar arrasando no modo campanha do Pichegum 3D, então vamos lá. Lembra-se, vou dar dicas, apenas para as missóis difíceis. Apa, floresta. Chefão, Enderman, todo mundo já passou raiva com ele kkkkk, mas como matar ele sem tomar dano? Então é só você ir pra trás bem devagarzinho, mas você não pode travar na parede igual fiz, ande de costa igual eu faço, e se você não travar em algo você mata ele de boa. Apa castelo, do inferno. Galera neste mapa é bom você ficar no alto, pegue a arma da classe pesada e dá aquele pulão, você no alto terá menos dor de cabeça. Mas tome cuidado com o bichinho que lança fogo ele pode te acertar, então fique atento. Se eu soubesse disso antes kkkkkkkkkkk seria um alívio para mim, porque nesta missão eu passei muita raiva, deu o que fazer para mim passar ela galera vocês não tem ideia quando eu era iniciante no jogo. Agora eu espero estar ajudando os iniciantes. Apa Mundo Paralelo O segredo galera deste mapa é você estar dando voltas, você não pode ficar parado, e foque nas plantas, e jogue granadas sempre. Contra o chefão, é a mesma coisa galera, fique andando e atirando, lembra-se de nunca parar de andar. Apa Pântano Fique atrás do portão, porque você nesta posição, ninguém poderá te acertar pelas costas, Caso eles viar muito você corre para o meio, e depois volta para sua posição, atrás do portão. Apa Castelo Este mapa também, eu recomendo você, ficar dando voltas, e focar no inimigo roxinho que atira de longe, e recomendo jogar granada. Contra o chefão, eu recomendo você, atirar nele andando pro lado, nunca fique parado. Apa Estação Espacial Comendo você ficar onde eu estou, por que devo ficar aqui atrás? É porque os inimigos não vão vir por trás de você. Já o chefão é fácil de matar, é só você fazer ele ficar atrás da parede, daí ele atira e não pega em você, e sim a parede KKKKK. Apa Megalópolis Dica é você esperar eles virem até você, daí você fica bem no cantinho, porque eles vão vulgar, e não vão conseguir dar dano em você, ache uma posição. Já o chefão é bem fácil matar ele, fazendo esse bug, que eu faço KKKKKKK, apenas faça o que eu estou fazendo no vídeo. Este mapa é só você, ficar dando voltas, e ficar focando as plantas, depois você mata o resto. Já o chefão é só você andar de costas, atirando nele bem devagar, tipo de, umas paradas, e tome cuidado para não, ficar totalmente parado, porque ele te acerta. Só não travarem algo. É isso galera, deixem seu like e se inscrevam no canal, para não perder vídeos meus. Tamo junto.